Fala galera, tudo bem com vocês? Lauro Fernando na área E hoje eu vou estar passando aqui um pouquinho pra falar aqui do gravador nativo aqui do A50 Tem muitos relatos aí de usuários que vão jogar O jogo tá travando demais ou não tão conseguindo gravar, beleza? Então eu vou indicar esse gravador pra vocês aqui que é o Game Screen Record, beleza? Aí eu tô jogando aqui, ó, como vocês podem ver, eu coloquei no padrão Lembrando que dá pra me colocar aqui, ó, nessas configurações Colocar o FPS aqui no alto Vai dar pra jogar belezinha, beleza galera? Só que eu prefiro deixar aqui no padrão pra não ficar aquela travação danada, beleza? Aí eu vou deixar aqui com o FPS no alto E deixar aqui a resolução também no alto, beleza galera? Então vamos lá para uma partida rápida Vou colocar aqui o modo aqui contra S4, beleza? Então, bora lá para uma partida rapidinho Não sou muito bom não, o negócio meu aqui é fazer tutoriais, beleza galera? Então, quem gostou dessa dica minha aí, já deixa o joinha e experimenta o programa aí Até o vídeo fica mais leve, galera Por exemplo, você que não tiver uma internet muito boa pra fazer o upload O vídeo vai ficar aí bem mais leve Igual se você for gravar aí 20 minutos numa partida No gravador nativo, vai dar em torno aí dos 500 mega No outro programa vai dar uns 200 mega, 250 E a resolução vai ficar boa, galera Uma resolução boa pra colocar no YouTube Vai dar pra ver belezinha o vídeo, beleza? Então vamos lá pra essa partida rápida aí, beleza? Então muito bom não, viu galera? Eu vou avisando aí, vou devendo me chamar aí de noob Chamar de boot, beleza? Então vamos lá Vamos lá então Todo mundo tem essa mania de chegar aqui e ir agachando aqui, ó Aí escondendo Vamos lá mocar então Eu gosto de ficar mocar Recuperar aqui Para falar, tenta salvar Dá cara Ah, galera, roubou Vitória Vamos pro camarada salvou aqui Vou lá pegar essa MP6 aqui Como vocês podem ver aqui, galera Não tá dando aquela travação Eu tô jogando aqui, não tá travando A resolução A resolução que tá Tá no alto O FPS também tá no alto Vamos lá Vamos lá correr junto Que a galera lá Vou subir pra isso Vou tocar uma carnaval Não tem nem gelo aqui Não tem nem gelo aqui Não tem nem gelo aqui Não tem que estar falado aqui Nossa, derrubou os outros mais Que mergueiro Não tem nem gelo aqui Não tem nem gelo aqui Mas você que você não vai sair Você que você não vai sair Sim É Eu vou colocar a máscara Você acha que o fofinho Não sei se eu perdi a máscara Não sei se eu perdi a máscara Não sei se eu perdi sem máscara, mãe Mas que vacilo que esse cara deu Vai deixar virar Deixa eu mexer nessa configuração aqui, galera Porque tá atrapalhando demais aqui, ó Colocar aqui a mão um pouquinho pra cima E diminuir aqui Então vai acabar a maiscara de jogar Aí lá ficou Ficou perfeito Ficou perfeito aqui agora Ah, derrubou já Pelo menos um pra não passar vergonha, né? Tentar relar o kit aqui Como é que o pessoal fala Mas só tem eu Acho que não vai aguentar não, vô Eu acho que não vai aguentar não, vô, galera Tá mocado aqui quem sabe não dou sorte Ih, não vai dar não, vô Tá tudo lá dentro da Tudo lá me caçando, vô Não deu não, né, galera? Sozinho não dava não Agora nós temos que virar esse jogo, né? Vamos pegar aqui o colete 3 O capacete que leva o 2, né? Vou pegar esse carro aqui Aqui não mostra o nível do cenário, não Ixi Rodou, galera, rodou Mas como você vai ver, galera? A jogabilidade aí fica ótima A seleção não tá atrasando Só pera aí embaixo que é muito, viu, galera? Vamos tentar melhorar 3 Vamos tentar melhorar Foi 2 aí que eu abati Pelo menos não passou vergonha demais, né? Pelo menos 2, hein? Já dá pra não passar muita vergonha Parece que quando ele tá gravando Que a vergonha Começa a passar vergonha A atração violenta ali, né? Tchau, tchau, tchau Tá, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau O que é isso? E eu fiquei só mocado aqui galera Fiquei só mocado aqui pra não morrer Eu não gosto mais dessa casa Desgramado desse esqueleto não Vamos pegar aqui o kit reparo Cogumelo envenenado E Tá ótimo pra mim Vamos lá Vamos pegar o véu Vamos pegar o véu Vamos lá E vamos lá E vamos lá pra cima né galera Eu gosto de subir lá pra cima Vamos lá pra cima Passar uma vergonha Sobe carica Até eu subir já matou todo mundo lá Quase que o real me pega O lerdeiro da galada Ganhou Ganhou nem precisou de um Que é isso véu Agora você está vendo aí galera Já foi 12 minutos de vídeo E é uma maravilha Como vocês podem ver aí Tomara que ganhar aqui Pra equipe não passar vergonha né Porque O jogador aqui E é 3 só galera Vamos fazer ou fora Consegui um rebanho aqui né E esse camarada aqui Ele é boot de ouro Tá com dois hein Rodando galera Não vou usar vacina não Só tem um jovem Ganhar aí Mano a mano Ganhou Isso aí véu Deixa o like aqui Pra vocês Galerinha É isso aí Como vocês podem ver Rodou bacaninha Rodou belezinha Então Quem gostou desse vídeo aí O jogador não é muito bom não Matou só 3 O outro cara aí Matou 16 16 Oua Você besta Então é isso aí galera Quem gostou Dá um joinha Inscreve no canal aí Valeu Fui 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 Fui